Olá, eu vou fazer agora um mousse de chocolate prático e gostoso. Eu tenho aqui as gemas que eu vou adicionar na batedeira. As gemas estão peneiradas e eu vou adicionar açúcar. E eu vou bater essas claras e o açúcar até dobrar de tamanho. Bom, agora que eu formei uma gemada aqui, vou mostrar para vocês, e a clara e o açúcar ficaram mais claros, eu vou adicionar chocolate meio amargo derretido. Tenho ele aqui, está derretido em banho-maria, e eu vou adicionar aqui na minha receita. Vou voltar à batedeira. Bom, agora eu vou adicionar os outros ingredientes, que é o creme de leite. E eu vou colocar também as claras em neve. Agora eu vou continuar batendo por mais 5 minutos. Pronto, agora com essa consistência aqui, eu posso levar a mousse de chocolate para a geladeira. Olha só como é que ela está. Você levando à geladeira por, no mínimo, 3 horas, você pode servir depois. Bom, já tirei a mousse de chocolate da geladeira. Eu fiz aqui essa apresentação numa taça de martini. E você pode também acrescentar licor de cacau. Fica muito gostoso. Apure os sentidos e bom apetite!